Confirmado! Marcelo Garbini Mingauácido na 11ª Virada Cultural de São Paulo. Uma sessão de vídeos do autor será exibida ao meio-dia e 40 do dia 21 de junho, domingo, na rua Ponte de Sarzedas, nº 100, Centro, São Paulo, próximo às estações de metrô Sé e Liberdade. Após a sessão, DVDs do autor serão sorteados. Mais informações no site marcelogarbini.com.br. Entrada Franca!